Olá, pessoal! Tudo bem? Bom dia! Bom dia, gente! Muito bom dia! Muita luz, muita paz, muita alegria nesse domingo que está iniciando. Espero que todos vocês estejam bem, em paz, felizes, apesar dos desafios, lógico, que todos nós enfrentamos. Mas eu estou aqui para fazer uma surpresa para vocês. Tomara que vocês gostem. Eu acabei de terminar, como o pessoal fala, acabei de acabar o nosso Evangelho no Lar aqui em casa com a minha família. Eu queria fazer um Evangelho com vocês ao vivo. Já faz um tempo que a gente não faz isso. Eu acho que mais do que nunca esse é um contexto muito pertinente para a gente poder fazer um Evangelho ao vivo. O que vocês acham da ideia? Com música e tudo. Vou fazer igualzinho eu faço aqui na minha família. Aliás, acabei de fazer isso agora. Estou aqui com o Evangelho, tenho o tarô que eu gosto de ler no final. Tem o violão que eu gosto de tocar no início e no fim. Nós vamos fazer nossa oração de abertura, nossa oração de encerramento igualzinho. Vocês estão comigo? Bora fazer um Evangelho juntos? Então, vamos fazer uma coisa. Mantenha a live aí e já aproveita e pega um copo d'água, uma garrafinha, enche de água lá. Não sai da live não, porque depois o Instagram não te mostra. Deixa ela aí. Então, corre lá, pega um copo de água, porque a gente vai fazer a nossa prece final de fluidificação da sua água, entendeu? Então, não importa, em qualquer lugar do mundo que você estiver agora, em qualquer local que você estiver, a gente vai ficar conectado e nós vamos fazer um Evangelho no lar lindo, abençoado, unindo as nossas energias, né? Unindo as nossas forças. Você topa? E aí, ao mesmo tempo, dá um tempinho, né? Para você chamar, se você quiser convidar alguém do seu grupo, sua família, às vezes tem alguém, seu pai, sua mãe, seus amigos. Vai chamando as pessoas. Só lembrando que aqui embaixo tem uma asa delta aqui, um... É uma asa delta, né? Tipo uma cartinha, uma coisa assim. Na hora que você clica, você consegue chamar, enviar, compartilhar esse convite para outras pessoas. Então, poxa, é uma alternativa também. Tá bom? Vai lá, pega sua água. Enquanto isso, eu vou saudando vocês aqui. Olha, tem gente da Itália. Que legal! Ferre8098. Qual que é o seu nome para poder te cumprimentar? Um abraço da Itália para vocês. Obrigado por ontem. Uau, que bom que vocês gostaram. Aliás, gente, a live de ontem foi top, não foi? A participação do Dr. Pedro foi maravilhosa, graças a Deus. E a live de hoje, então, vai ser espetacular. Se prepara, na live de hoje eu vou ensinar vocês a meditar ao vivo. Ai, quem não participou? O Dr. Pedro, né? Um médico muito gabaritado, participou ao vivo, deu dicas fantásticas para a gente aumentar a nossa imunidade. Falou muito bem sobre como construir uma alimentação saudável. Hoje à noite a gente está fechando, tá? A gente está fechando a nossa convidada, mas está certinho, praticamente. A gente vai ter um nutricionista quântica. Você já ouviu falar de nutrição quântica? É. Imagina só você conectar os alimentos com a sua energia. Ela é professora de yoga. Cara, vai ser muito legal. Hoje, oito da noite, não perca aqui no Insta. E deixa eu te dar uma surpresa legal. Eu acabei, já estou conversando, a gente só vai alinhar o dia, mas de fazer um convite para uma pessoa que eu gosto muito. E acho que todos vocês devem, opa, quase cai água aqui. Todos vocês devem conhecer que é uma ouvinte assíduo da Pílula, uma das nossas ouvintes famosas, né? Que escuta a Pílula, que é a Mariana Xavier. Sabe a Mariana Xavier, que ela faz a personagem, né, que é filha do Paulo Gustavo, na Minha Mãe é uma peça, né? Ela faz lá, tadinha, né? Sofre tanto bullying daquela mãe, meu Deus do céu. A Mariana é uma gracinha, ela é super engajada, ela faz um trabalho lindo e vai estar com a gente também nas entrevistas das lives noturnas. Nós só vamos combinar o dia, ela também vai estar junto conosco. Tá vendo? Então é todo mundo conectado para poder fazer o bem. Olha que bacana, hein? Que bacana. Então fica com a gente, pode ter certeza, você não vai se arrepender, muito conteúdo importante, você passar sua quarentena em paz, leve, feliz, com pensamentos elevados. Só lembrando que tudo isso que a gente está fazendo, várias lives, convidando pessoas especiais para dar entrevista para vocês, faz parte do que eu chamo de projeto VIP. O que é VIP? São as iniciais. Vida imersa em positividade. VIP, vida imersa em positividade. Por quê? Hashtag, cuidado sim, medo nunca. Mantendo a nossa mente saudável, elevada, espiritualmente elevado, para a gente com certeza alcançar resultados incríveis, né? Então vai lá. Vai lá, em dois minutinhos eu vou começar o Evangelho no Lar aqui ao vivo. Eu estou só dando esse intervalo para algumas pessoas pegarem as suas águas, para a gente fluidificar, se você quiser ligar para alguém, convidar pessoas para poder participar. Eu acabei de terminar o nosso Evangelho no Lar aqui. Vamos cantando? Bora cantando então, enquanto a coisa não começa, né? Eu acabei de terminar o nosso Evangelho no Lar aqui e foi super bacana, né? Lições preciosas. E aqui é vida real, né gente? Eu estou confinado que nem vocês, eu estou de quarentena, então vocês vão me perdoar, mas os cachorros estão aqui fora, eles vão latindo, vão participando do Evangelho. É vida real, não tem fake, não tem nada, né? É tudo igual, acontece mesmo. Ai, ai. Bem, eu vou ousar aqui, me perdoem antecipadamente, com certeza os dons vocais não são os meus melhores para cantar, mas aqui em casa a gente sempre faz, há anos, a tradição do Evangelho. Eu sempre toco uma música no violão no início, mas no final, antes da gente fazer a prece, tá bom? Então nós vamos fazendo harmonização aqui para todo mundo. Enquanto isso, vai chamando o pessoal que você quer bem, que você ama, vai pegando uma aguinha para você deixar aí do teu lado, a gente vai abrir o texto agora, vai ter tarô hoje também. Olha, vai ser maravilhosa essa nossa manhã, tá bom? Eu estou te preparando, porque hoje à noite, hoje à noite a nossa live de oito horas está mega especial. Depois de ontem, com o doutor Pedro, a gente vai ter a doutora Bruna junto com a gente, um monte de gente, a Marina já já confirmou, acabei de falar para vocês, né? A gente está falando, vê se a gente consegue contato com o Roçandro, que também é muito conhecido, eu sei que muitos de vocês amam o Roçandro, para ver se ele consegue estar junto com a gente. Então vai ter muita novidade nessas nossas lives, não perca nenhuma, viu? Ainda tem a live das 21 horas, né? Do empreendedorismo em épocas de crise. Graças a Deus, desde ontem, muita gente está no nosso grupo do Telegram, trocando ideias de como empreender, mesmo dentro de casa. Eu já postei mensagem no grupo do Telegram agora cedo, já dei uma aula pequenininha sobre aposentadoria com o mercado de ações no grupo do Telegram. Então depois vocês entrem também no grupo do Telegram, tá? Eu sei que a maioria aqui está na vibe da questão espiritual, mas lembre-se, cuidar da sua vida material também é pensar na vida espiritual. E hoje todo mundo está precisando, trancado, sem poder trabalhar, não é? Então, assim, comércios fechados, a maioria. Então a gente tem que pensar fora da caixa. Até nisso, a gente quer ajudar vocês com o maior carinho. Tá bem? Vamos lá, então, gente. Não sei se dá para escutar aí direito, tomara que dê. Essa música é muito bonita. Ela se chama Cativar. Eu gosto muito dela. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho, da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém. Braços fortes, bem fortes, criou. Responsável é você. Somos nós. Por aquilo que cativou. 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 Um deserto tão só Entre homens de bem Vou tentar, de novo, cativar, cativar, viver perto, bem perto de alguém cativou disse alguém laços fortes, bem fortes, criou responsável presta atenção, hein? É você somos nós, por aquilo ou aqueles, né? que cativou de novo cativou, canta aí na sua casa cativou 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 bora cantar mais uma então agora aí a gente começa o nosso evangelho com a prece tá bom? Igualzinho em casa pra quem nunca fez evangelho no lá na vida é assim que a gente faz, né? Lógico você precisa tocar violão, você pode colocar uma música suave, tranquila e aí harmoniza o ambiente mental e na sequência alguém faz a oração antes da gente abrir com a prece eu vou contar uma música que eu acho que todo mundo conhece, ela é linda demais amara que vocês gostem é uma versão que eu uso eu toco ela aqui em casa eu adoro ela é o salmo esse salmo é lindo, gente e lembrando, aqui a gente tá independente de religião, tá? todos vocês são bem-vindos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos qualquer área religiosa seixão no iê, igreja messiânica, umbanda, umbanda, ateu, agnóstico, todos vocês são muito bem-vindos aqui olha que música linda a vibração dela é muito profunda Senhor, eu sei que tu me sondas sei também que me conheces se me assento ou me levanto conheceis meus pensamentos quer deitado ou quer andando sabes todos os meus passos sem que haja em mim palavras eu sei que em tudo me conheces vamos lá, todo mundo Senhor, eu sei que tu me sondas sente a vibração arrepio nessa música toda vez Senhor, eu sei que tu me amas nada de coronavírus, gente imagina lembra cuidado sim hashtag cuidado sim medo nunca Deus, tu me cercaste em volta minha mão e tua mão desculpa eu perdia tua mão e me repousa tal ciência é grandiosa não alcanço de tão alta se eu subo até os céus sei que ali também te encontro se no abismo está minha cama eu sei que ali também me amas senhor eu sei que tu me sondas senhor eu sei que tu me sondas senhor eu sei que tu me sondas senhor eu sei que tu me amas Você é linda demais, né, gente? Lembra das pessoas que você ama. Lembra da paz, sabe? Da leveza na sua alma. Lembre-se, nós somos luz. Ninguém tem que vibrar no medo, não. Tem que vibrar na luz. Deus nos deu livre-arbítrio pra gente usá-lo com sabedoria. Não deixe nenhum medo entrar na sua mente e invadir seu coração. Jamais. Jamais. Isso aí. Hashtag. Abraça essa causa com a gente. Cuidado sim. Medo nunca. Tá bom? Muito bom. Vamos fazer a prece, então? Depois a gente canta mais. Eu vou me concentrar aqui. Vou fazer a oração pra gente. E você se concentra aí, tá bom? E nós vamos abrir o livro aqui ao acaso. Eu também não tenho a menor ideia do qual capítulo que vai aparecer. Senhor da vida, pai de infinita misericórdia e sublime bondade. Bom dia. Com muita alegria, senhor, estamos aqui reunidos nesse evangelho no lar, feito de maneira improvisada, mas com coração receptivo às vossas palavras e à vossa inspiração. Abençoa, ó Pai, todas as famílias do planeta, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Abençoe a cada um de nós, senhor da vida, no despertar da vossa consciência em nós, de maneira que possamos passar com sabedoria e leveza por esses momentos desafiadores. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos luz onde há escuridão, a sermos paz onde há agitação. Auxilia-nos, ó Pai, para que possamos entrar em contato de tal forma com o nosso eu sagrado, que todos aqueles que cruzem o nosso caminho de alguma maneira sintam a vossa presença. E assim sendo, contando com a bênção dos amigos espirituais que estão aqui do nosso lado, eles não vêm, mas eu sei que estão aqui do nosso lado, a nos inspirar, te agradecemos de maneira profunda por esse evangelho coletivo, usando a tecnologia de maneira inteligente, como o senhor assim espera que façamos, unindo as nossas almas cada vez mais nesse momento de luz e paz. Seja conosco, nos iluminando e abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. É, vamos lá? Vamos lá, ó. Hoje eu escolhi, gente, como eu falei, eu vou fazer o evangelho igualzinho na minha casa. A única diferença é que vocês não estão vendo a minha família aqui do lado, né? Mas é igualzinho. Hoje eu usei esse livro, Vinha de Luz, livro de Emmanuel, Espírito de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido da Xavier, nosso amado Chico. E ele é um livro muito profundo. Mas assim, eu uso diversos livros. Tem vezes que eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo, tem dia que eu abro a Bíblia, tem dia que eu utilizo livros de história, eu adoro o Jesus no Lar, que tem histórias. E sempre aqui na minha casa a gente termina o Evangelho lendo o tarô. Eu sou um amante do tarô profundo, admirador do conhecimento do tarô. Então nós vamos fazer isso aqui também. Muita gente não entende, né? O tarô tem um monte de pensamentos que não tem nada a ver. O tarô é uma forma de autoconhecimento magnífica, né? Que chega aos nossos dias de maneira maravilhosa. Então nós vamos juntar os dois. Então bora lá, vamos abrir, ó. Não sei o que vai sair. Deus é testemunha. Eu vou ler pra vocês, vamos refletir juntos, tá bom? Um, dois, três e... Vamos. Ó... Nos diversos caminhos. Eu sei que aparece pra vocês de maneira invertida, né? Mas tá escrito aqui, gente, ó. É capítulo 99, nos diversos caminhos, tá bom? Eu vou ler bem devagarzinho, porque como é transmissão online, pra dar tempo de vocês acompanharem aí, tá bem? Então vamos lá. Sempre esse livro começa com uma fala do Evangelho. Então aqui a fala é do apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha só! Já começou, né? Ai, ai. Tá aqui, ó. Tirei na sua frente. Já começou, né? É um desafio pra gente. Paulo já tá chamando. Se examina se você tá permanecendo na fé ou não. Vamos ver o que ele fala. Nos diversos caminhos. Diversas são as atitudes que caracterizam os estudantes da revelação do Evangelho. Esse é o comentário do espírito de Emmanuel, tá? Diversas são as atitudes que caracterizam os estudantes do caminho do Evangelho. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Quer dizer, tem gente que só quer saber quando pensa o Evangelho em manifestação mediúnica. Ah, então é isso mesmo. Então, transforma água em vinho. Eu quero ver espírito falar. Eu quero ver não sei o quê. Quer dizer, a pessoa tá mais interessada no fenômeno do que realmente melhorar a si própria. Ela não entendeu que a verdadeira cura é de dentro pra fora. Aí Emmanuel continua. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançando-se às lutas de separatividade que são lamentáveis e cruéis? Olha que interessante, né? Emmanuel tá falando. Tem gente que se apega à letra. Quer dizer, tem pessoas que leem um monte de livros, decora a tese. Eu conheço a Bíblia de Coy Salteado, né? O Antigo Testamento Novo. Imagina, o Pentateuco de Kardec eu conheço de ponta a ponta. Conheço o Alcorão. Conheço o Livro Tibetano dos Mortos. Conheço o Ixing. Conheço o Tao Te Ching. Quer dizer, sou todo preparado do ponto de vista da letra, do intelecto. Pois é, mas você ama. É só isso que vale. Entendeu? Tudo bem, você conhece. Ainda é pior, né? Porque aquele que conhece não faz. O preço é maior que ele paga pela sua negligência da lei divina. E aí Emmanuel ainda diz, né? Quantas pessoas preferem o sectarismo? O que é sectarismo? É você brigar para tentar provar para os outros que a sua religião é melhor. Isso é ser sectário. Então, você vai atrás de alguém para converter a pessoa na marra. E quantas vezes a gente se esquece de acolher as pessoas ao invés de abraçar as pessoas? Vinha de luz o livro, gente. Vinha de luz. Então, quantas vezes a gente se esquece de abraçar as pessoas com amor e com carinho? Então, definitivamente, não é isso que Jesus espera da gente. Vamos continuar. Vamos ver daqui a Emmanuel vai chegar. Todos que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem a proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Olha que profundo. Eu vou repetir, hein? Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Isso é para você que está ansiosa demais, para mim. Sabe, isso é para a gente que está muito tenso, os desvairios emocionais. Ai, meu Deus, o que vai ser agora do mundo? Entendeu? Ai, o que vai ser de mim? Eu estou em desespero. Calma. 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 Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as situações são passageiras, mas é o que Emmanuel está falando aqui. Aquele que se deixa levar pela chuva das emoções, que são as paixões, acaba o que? Entrando em desequilíbrio. Não é, meus amigos? A gente entra em desarmonia. E ao entrar em desarmonia, a gente perde o nosso maior tesouro. Qual que é o nosso maior tesouro? Nossa paz interior. Então, não é por aí, não. Bora continuar. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam seu tempo em lamentações inúteis. Essa foi direto, viu? Para quem está aí puxando corrente por causa do coronavírus e da quarentena. Para com isso. Bora fazer do limão a limonada. Lembra? Projeto VIP. O que é o nosso projeto VIP? Vida imersa em positividade. Foco no positivo. Nada de focar no negativo. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, se convertendo em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Que vergonha! Esse povo fica nas redes sociais, hater, né? Xingando, reclamando, ofendendo, vendo o lado negativo dos outros. Não faz nada de bom e nem de melhor do que a pessoa que está xingando. Mas se acha no direito de ofender outras pessoas. Quanto se prendem à curiosidade crônica, borboleiteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aquele que se regozija na presunção, passa o dia todo usurzindo ao próximo, quais se fossem inquisidores permanentes no mundo. Essas são as pessoas que julgam o tempo todo, né? Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Olha que lindo, gente! Vamos de novo? Olha que lindo! Vou de novo, ó! Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, se convertendo em refletores da vontade de Deus, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Emmanuel. Então veja você, que o comentário que Emmanuel faz pra nós aqui nesse livro é maravilhoso. Ele nos chama a vigilância mental. Nos chama, gente, a responsabilidade existencial. Esse momento de positividade, a humanidade precisa muito. Por quê? Porque tem muita gente negativa. Não é verdade? Esse momento de alegria, de união, que a gente está procurando fazer aqui junto com vocês, todos os dias, a cada momento, a cada minuto, ele é muito significativo, porque juntos nós somos mais fortes. E, por favor, não é uma união secretária, né, pessoal? Vamos tomar cuidado com isso. Ah, não, eu estou unido com o meu pastor. Tá, mas e o padre não pode entrar? Não, eu estou unido com o meu padre. Tá, mas o líder espírita não pode entrar? Não, eu estou unido com o meu grupo espírita. Tá, mas o pastor e o padre não podem entrar? Como assim? Não entendo isso, né? Não, eu estou unido com o meu grupo da minha ONG, da minha vibe. Tá, mas e as outras famílias não podem entrar? Então, gente, o amor, ele conecta as almas. É o que Emmanuel está dizendo. Não existe sectarismo, separação. Existe união. Quanto maior a nossa capacidade de nos unirmos uns aos outros, mais fortes nós nos tornamos, né? E mais a gente cresce espiritualmente. Então, esse é o momento de união. Esse é o momento em que você deve estar mandando mensagens positivas no seu WhatsApp por grupo da tua família. Entende? Esse é o momento em que você tem que olhar para os seus filhos do lado, que às vezes ficam tensos e falam, Calma, meninos, calma. É a hora que você tem que serenar a sua esposa, seu marido. É a hora que você tem que dar ânimo para os seus pais, que não podem sair nas ruas hoje, né? Com tanta facilidade. Então, essa é a hora da gente passar com sabedoria por esse momento de provação. Porque ele vai passar, não é? E as pessoas sábias não se misturam com o lodo da dúvida. Gente, a dúvida é terrível. Dúvida é que nem a gente costuma dizer, que nem um cupim. Para mim, dúvida é cupim. O que é cupim? Cupim é aquele bichinho, né? Que entra dentro da madeira, ele vai comendo a madeira por dentro. A gente quase nunca vê o cupim. Na hora que você descobre que tem cupim em casa, ele já fez o estrago. É ou não é? Na hora que você fala, tem cupim em casa, é porque você está vendo a serragem na madeira comida. Dúvida é a mesma coisa. Quando você tem falta de fé, você fica com dúvida. Ai, será que eu vou dar conta? Será que meu marido vai me ajudar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou ter ideias para vencer o desemprego? Será que essa situação do coronavírus vai demorar demais? Será que essa quarentena vai funcionar? Será que eu vou ficar doente? Meu Deus, e se o fulano que eu amo ficar doente? E se a gente começa a criar um monte de coisas na cabeça? Não é? A gente cria um ninho de dúvida e isso é como cupim. Na hora que você descobre, você só vê o resultado, que é o quê? Desânimo, abatimento, a pessoa chateada. Não pode. Gente, não pode. Agora é a hora. E isso, isso aí, Adriana, da gente testemunhar a nossa serenidade. Não pode. É a hora da gente trabalhar nosso equilíbrio interior. Gente, em todas as pílulas do Evangelho, não sei se vocês escutaram a pílula do Evangelho de hoje. Eu gravei a pílula hoje, depois da live de ontem. Eu fiz questão de passar a live. Eu queria sentir as lives, as duas, né? Tanto a das 8 horas quanto a das 21. A das 21 me surpreendeu. Porque eu sempre sei que tem menos gente quando o assunto é prosperidade, essa parte de riqueza. Mas não devia não, tá? Fica a dica aqui. Eu, se fosse vocês, assistiria a segunda live do mesmo jeito. Porque muita gente não quer pensar na vida financeira e material, só que ela tá interferindo na vida de muitas famílias nesse momento. Isso também é energia, é sagrado. Então, eu fiz a questão de gravar a pílula do Evangelho depois, as duas lives, pra sentir a energia de vocês. A gente falava disso. Nós não podemos perder o foco. Você tem que ser parte da solução e não parte do problema, não é? Se você fica com dúvida, com medo, com receio, com angústia, você virou parte do problema. Você já não ajuda mais em nada, né? Você tá atrapalhando. A verdade é essa. Mas quando você foca na solução, você se torna mais um agente a vibrar na luz, a positivizar a vida. Você passou a ser parte da solução. O mundo espiritual superior se alimenta da sua prece, une essas orações no mundo cósmico, pra poder canalizar pros lugares que estão em mais necessidade. Meus amigos, vocês não têm noção de como é poderosa a oração daquele que ora com fé. Não em desespero, com fé, com confiança, com certeza. O desespero é a vibração muito baixinha, né? A oração de quem tem fé é uma vibração muito mais elevada. Isso faz uma diferença muito grande. Então, foquem nisso que é muito especial. Juntos, com certeza, nós somos muito mais fortes. É ou não é? Ai, gente, coisa boa, coisa boa. Vocês pegaram água? Daqui a pouco, só pra certificar, nós vamos fazer a oração de encerramento, e aí nós vamos fluidificar a sua água, tá bem? E lembrando, hein? Hoje à noite, às oito da noite, a gente vai ter nossa super live com convidada especial falando de nutrição quântica. Você vai amar, oito da noite, e às vinte e uma horas, eu vou já começar a dar dicas operacionais pra quem quer aprender a vender dentro de casa, fazer os negócios dentro de casa, apesar dessa situação toda, tá bem? E lembrem-se, ontem à noite eu dei um presente pra vocês. Vocês receberam? Foi dado. Eu peguei um dos meus livros sobre felicidade, nós abrimos mão de vender esse livro nesse período, e nós estamos dando ele pra você, dando mesmo, é presente. Eu quero que você leia sobre felicidade, eu quero que você mantenha sua mente cheia de positividade. Então, aqui na bio do Instagram, assim que terminar aqui essa live, esse culto no lar, você entra lá na bio, tem baixo livros felicidade. É só você clicar, é automático, vai baixar no seu celular, você vai começar a ler, tá? Espero que vocês estejam gostando desse programa que a gente tá criando aqui, que vai ser muito importante pra gente se manter conectado, viu? E lembrem-se, no canal do Telegram, eu tô lá o dia todo, se vocês estão fora do Telegram, vocês estão perdendo muito conteúdo. Tem o Telegram das Pílulas do Evangelho, conteúdo das pílulas, que a gente posta conteúdo nesse nível do que nós estamos conversando agora, e tem o Telegram do Espiritualidade e Riqueza, que fala sobre a união da espiritualidade e riqueza. Participe dos dois, gente, é gratuito. Entende? A gente tá entregando muita coisa gratuita pra vocês. Esse é o momento da gente se unir, da gente pensar uns nos outros, né? Porque juntos nós somos mais fortes. Beleza? Muito bem. Então, veja só, pra gente arrematar, né? O que Emmanuel falou pra nós nesse Evangelho? Que todos nós precisamos manter nosso pensamento elevado, com fé. Então, capricha na tua fé, capricha, viu, na tua luz divina, e não deixe jamais a dúvida invadir a sua alma. Tá bom? Bora ver agora o que o Tarô diz pra gente? Ah, Tarô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É sério, baixe o livro, é um presente pra vocês. Hoje à noite, quem não conseguiu, nós vamos divulgar o link de novo, mas o link tá lá no Telegram. Se vocês entrarem no Telegram, vocês vão ver o link que tá lá, tanto no das Pílulas do Evangelho, quanto no do Espiritualidade e Riqueza. É só baixar o livro, automaticamente vai pro seu celular e você começa a ler. Tá bom? Vamos lá, e hoje à noite a gente vai divulgar de novo. Vamos lá, ainda tem prece final, tem mais música. Vamos lá, o que é que o Tarô tá falando pra gente hoje? Oh, Roda da Fortuna. Aguenta aí. Opa! Dois de Ouros. Gente, Tarô não mente. Ai, ai. Vamos lá. Quem não entende, não sabe o que tá perdendo. Olha que preciosidade de orientação que o Tarô tá te dando. Vou usar pra mim, inclusive. Ó, o Tarô começou dizendo o seguinte. Vocês todos estão passando por um momento de grandes mudanças e transformações que vai fazer com que a sua vida nunca mais seja a mesma. É a Roda da Fortuna, tá vendo? Ela roda, ó. Gira o tempo todo. Mudanças e transformações profundas. Nesse momento, você tá aprendendo a fazer coisas novas. E essas coisas novas que você tá aprendendo a fazer, elas vão te acompanhar durante muito tempo. Então, essa é a hora de você se recolher em silêncio, em meditação, que é a carta do Eremita, é a carta de Cronos, o Deus do Tempo, pra que você possa sentir essas mudanças profundas dentro da sua alma e, consequentemente, se sentir em paz. Olha que coisa mais linda, gente. Então, o Tarô tá dizendo, realmente, a mudança tá acontecendo. O Tarô tá dizendo, aprenda com essas mudanças o que você tem que aprender. Nós falamos disso na live de ontem, hein? Depois, quem não assistiu, assiste. A live de ontem. Gente, eu dei dicas aqui, o que você pode fazer em casa, nesse processo de transição que a gente tá passando. E a meditação é um recurso poderoso. Hoje à noite, eu vou ensinar vocês a meditar. Oito horas da noite, hein? Oito à noite, não esquece, não. E detalhe importante, meus amigos, eu não sei se você me acompanha aqui no Instagram, segue o nosso canal, você tem que ser nosso seguidor, senão o Instagram não mostra pra você a live quando começa. O ideal é você ser meu seguidor, você entra lá no arroba, insta.ricardomelo, segue a página, e aí tem três pontinhos que você clica pra poder atualizar. Toda vez que eu entrar online, aparecer pra você. Muita gente reclamou que, infelizmente, não viu a live. Tava lá oito horas, oito e dez, e eu, cadê? Cadê o Ricardo? Então, a melhor forma é você seguir a gente. Tem a segunda maneira. Quando eu entrar ao vivo, se você não aparecer pra você, pode ter certeza, eu sou pontual, oito horas eu tô ao vivo. Deu oito e cinco, sei lá, você não me viu, o que você faz? Entra direto na página, e aí a nossa foto vai estar piscando. Sempre quando alguém tá ao vivo numa live, a foto da pessoa fica piscando na página pra dizer, olha, tá ao vivo. Você clica na foto, aí abre esse espaço aqui. Tá bom? Então, é uma forma de você estar junto com a gente também. Tá certo? Então, vamos lá. Lembrando antes da prece final, tá? Pra gente fazer a prece, pra fluidificar a sua água. Vamos lá. Só os avisos rapidinhos, que é importante você estar junto com a gente. Tô te chamando pra quê? Pra você baixar o livro que eu tô te dando, é um presente meu pra vocês, da minha equipe, todas as pessoas que trabalham conosco, maravilhosos do Instituto, tá todo mundo vibrando, todo mundo junto, eles são incríveis, né? Não sou só eu, não. Eles são incríveis. Sem eles, eu não faria nada. Então, nós estamos dando livro pra vocês. Onde é que tá o link desse livro, Ricardo? Tá na bio aqui do Instagram, e tá nos canais do Telegram. Aí, meu segundo convite, se inscreva no canal do Telegram, é gratuito, se você não tá inscrita, gente. O link também tá na bio aqui do Instagram. Bio é essa página principal, tem um link, você clica lá, você vai ver tudo pra você se inscrever. Tá super fácil. Aí você tem um Telegram da Pílula do Evangelho, e tem um Telegram do Espiritualidade e Riqueza. A minha sugestão é que você entre nos dois. Porque aí você vai receber tudo, entre nos dois. Beleza? Terceiro convite. Hoje à noite, oito horas da noite, a gente vai ter a live aqui no Insta, falando de espiritualidade e consciência, com o tema meditação, e uma convidada mega especial, falando de nutrição quântica. Eu garanto que você não vai querer perder. Eu não quero perder, quanto mais você. Entendeu? E vinte e uma horas, a gente pula pro canal do YouTube, e vamos falar sobre empreendedorismo em épocas de crise. A aula de ontem já foi muito legal. Muitos insights pra ajudar as pessoas que estão em casa e precisam criar, né? Tem que se manter, tem que ter ideias, pensar fora da caixa pra fazer dinheiro, porque as contas chegam, né? E a gente não pode ficar à mercê dessa quarentena, tá bom? Então, muito conteúdo gratuito pra vocês, feito com muito carinho, gente. Aproveita, sério, não desperdiça. A única coisa que eu peço pra vocês é que vocês ajudem a gente a divulgar. Divulga essas lives de de noite, é sério. Elas são importantes, divulga mesmo. Divulga as pílulas do evangelho, né? Por favor. É só isso que eu peço. Mais nada. Seu pagamento é a sua oração. Se você puder orar por nós, eu agradeço demais. E divulgar somente isso. Tá bem assim? Pois é, tem um aplicativo. Eu tô vendo vocês falando. Nós temos o aplicativo... Vamos lá pra gente fazer a oração. Nós temos o aplicativo IRM Oficial. Gente, muitas pessoas reclamaram que o aplicativo não tá funcionando. Tá sim, tá perfeito. É porque você tem que fazer atualização. Se o seu aplicativo IRM Oficial parou de funcionar, você desinstala ele e instala de novo. Automaticamente ele funciona. Todas as pílulas do evangelho estão lá. O espiritualidade e riqueza tá lá. Tá legal? Então, IRM Oficial. Olha só, nossa equipe tá ao vivo. Fábio, tinha que ser o Fábio, né? Grande Fábio. Tá ao vivo, olha só. O Fábio tá divulgando o telefone, gente. Manda uma mensagem pro Fábio e ele vai mandar pra vocês os links pra você baixar o livro e pra você se inscrever nos grupos do Telegram. Olha o telefone aqui, ó. 31, que é o Código de Minas, né? 9, 9, 2, 8, 3, 17, 3, 9. Eu vou repetir aí pra quem tá com caneta do lado. Qual que é o telefone do Fábio? 31, que é o Código de Minas, 9, 9, 2... Olha o trem, gente! Olha o trem! Eu moro do lado de um lugar que passa trem. Vocês acreditam? Literalmente é piada, né? Mineiro que mora do lado de um lugar que passa trem. Mas passa, que tem de tudo, né? Animal, verde, trem. Vamos lá. 31, 9, 9, 2, 8, 3, 17, 3, 9. Tá bom? Eita! Então tá. Vamos cantar, então, pra gente poder fazer nosso encerramento do nosso Evangelho no Lar aqui? 8 horas, horário de Brasília, Ivana. Isso aí. Aí quem mora em outros países tem que ver o fuso, né? Tem país que o fuso é pra menos, tem país que o fuso é pra mais. Mas 8 horas, no horário de Brasília, a gente tá presente. Gente, eu vou cantar uma música que é uma composição minha, que eu sempre canto no Evangelho no Lar. Como pra mim é que eu tô em família, né? A gente tá junto aqui. Então, eu vou pedir licença pra vocês. Essa música fala de uma pessoa que tá tentando se encontrar. Tanta gente, acho que nesse momento, se sente perdida, né? Não sabe onde vai. Então, essa é uma música que fala sobre autoencontro. Eu gosto muito dela. Eu compus ela anos atrás. Num outro momento da minha vida, a gente sempre canta ela no Evangelho. Nós vamos cantar as músicas e vamos fazer a nossa prece pra fluidificar a sua água. Ando por aí A me procurar Vejo nos meus passos A ânsia de me encontrar Olho para trás E tiro o véu Vejo as esperanças Que eu vivi Ando por aí A me entender Tá na hora da gente se entender, né, gente? Vejo nos meus passos A imensidão do meu ser É então que faz sentido A procura Que eu vejo que em mim Há mais do que eu sonhei E eu ando com coragem E sem medo Vamos lá! Com a sensação Sente a vibração De que eu me encontrei A experiência É você quem faz No sentido da vida Jurando as feridas Indo em busca da paz E com fé no futuro Sem medo de ser feliz Tiro o véu do passado Meu sonho acordado Opa! Minha procura acabou Oh! 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 Quem que nunca se procurou, né, gente? Quem que nunca teve dúvidas? Todo mundo! Oh! Oh! Mas é tão bom, né? Quando a gente consegue se encontrar Aí acontece isso aqui, ó Lembre-se, hein? Hashtag Cuidado sim! Medo nunca! Apoie a gente nessa causa, hein? Todo mundo vibrando elevado Então vamos tocar mais uma música E a gente faz a prece Para a gente fluidificar a sua água, tá bom? Nós vamos cantar uma música aqui Agradecendo Adoro essa música Te agradecemos Senhor, Senhor Por esses momentos de paz De paz Em que sentimos Te aqui, aqui Em vibrações fraternais Fraternais Na estrada da vida Todo mundo vibrando elevado, hein? Conduz-nos ao bem Na alegria Ou na dor Ou na dor Seja o amor Nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Seja o amor Nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Te agradecemos Senhor Senhor Por esses momentos Com todos nós juntos aqui Em paz Em paz É, gente Leveza, hein? Uma pessoa sábia Põe leveza Em situações pesadas Quem está desconectado Do seu eu sagrado Põe peso Em situações Que deveriam ser leves Lembrem-se Cuidado sim Medo nunca Espalhe essa mensagem Vamos orar? Senhor da vida Mais uma vez Pai De infinita bondade E misericórdia Queremos te agradecer Pelas bênçãos Derramadas Nesse evangelho No lar Nessa honra Senhor Que eu tenho E eu não posso dizer Que não É uma honra De poder estar junto Com os meus irmãos Cada um Nas suas casas Vivendo experiências Transformadoras Abençoa Pelos familiares E por favor E por favor Pai Celeste Fluidifica as águas Dos meus irmãos Esses amigos Queridos Que nos acompanham Fluidifica a água Que eles vão beber Que vão colocar Para a família Beber nos filtros Para que essa água Seja repleta De energia positiva E magnética Curadora Que possa ser O lenitivo Para as dores Da alma E por que não dizer Um alívio também Para algumas Enfermidades do corpo Assim sendo Pai Celestial Gratos que estamos Por essa oportunidade Divina De compartilharmos Esse momento Nos despedimos Na certeza De que o Senhor Está eternamente Conosco Que assim seja Que assim seja Paz para o nosso mundo Lembre-se Nós irradiamos Paz para o mundo Lá fora Quando nós Trabalhamos a paz No mundo Aqui dentro Não se esqueça disso Tá bom? Queria agradecer A vocês Por ter participado Desse evangelho Comigo Não fiquei tão feliz Porque eu vim aqui De improviso Eu estava fazendo O meu evangelho Agora há pouco E na prece Nossos amigos Espirituais Trouxeram a intuição Vai lá E faz um evangelho Com eles Eu não tinha planejado Nada Não falei nada Com a equipe Nada Eu falei Vou entrar Se tiver Dez pessoas Quinze Não importa A gente vai fazer Evangelho junto Poxa Nós temos quase Mil e seiscentas Pessoas ao vivo Agora Sem dizer nada Para ninguém Então Eu estou muito feliz Que bom Que a mensagem Transformadora Do Cristo Vai chegando A todos os corações Independente Dos selos religiosos E se vocês E se vocês me permitem Todo mundo Todo mundo tem que fazer Um pouco Para a gente Se conectar Então Entra nos nossos grupos Do Telegram São gratuitos Os links estão lá É fácil Tá bem? Tá bem? Entra nos links Do Telegram É muito legal E a bio do Instagram Nossa Aqui no próprio Insta Tem tudo Que você precisa Tá certo? Então lembra Segue a gente Se você não segue Para o Instagram Te notificar Tá bom? Vem aqui Segue E divulgue Essa live Para os seus amigos Se você achar Que vale a pena